Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, afinal, hoje é dia de furacão, hoje é dia de Copa Libertadores da América, eu já tava com saudade irmão, já tem um tempinho que a gente não joga um jogo de Libertadores, vou fazer um desafio, você lembra qual foi o último jogo de Libertadores que a gente jogou? Pois é, tem tempo irmão, foi contra River Plate no estádio do Independente lá em Alves Janeda pela Libertadores de 2020, ali a gente foi eliminado, deu adeus em 2021, jogou a Sul-Americana e ganhou a Sul-Americana, não apenas jogou, e agora a gente retorna a principal competição da América do Sul, que acaba sendo a principal, o principal sonho, a principal meta do Atlético na temporada, né? O Atlético que volta a disputar uma Libertadores, agora com o elenco mais inteiro, com o elenco mais capaz de brigar por algo maior, e a gente vai falar de um cara que é muito importante dentro desse elenco, a gente vai falar de um cara que vai ser muito importante hoje contra o Caracas, então convido vocês a assistirem esse vídeo até o final, agradecendo nossos patrocinadores, Evolução Pisos e a KTO, que estão sempre fortalecendo nosso trabalho, então vai lá, aposta na KTO, hoje é dia de furacão, faz uma fezinha, vai dar muito certo, E tem o código do canal, 3 numeral pontos, e também tem Evolução Pisos, que tem o link aqui embaixo, cada vez melhor, tá com uma loja nova, linda, 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 loja nova dos caras, então indico geral, dá uma olhadinha lá, beleza? Então a gente vai falar do tal do Davi, né? Não é o Davi Araújo, podem ficar tranquilos, é um tal de Davi Terence. Eu acho que a gente precisa começar na sinceridade, aqui ninguém mente pra ninguém, irmão, aqui ninguém mente pra ninguém, aqui é olho no olho, aqui é sinceridade, e pô, todo mundo sabia que o Terence não ia manter aquele nível que ele manteve nos primeiros meses de Atlético. Era um nível muito alto, mano, era o melhor meia do futebol brasileiro, era um meia que desequilibrava qualquer jogo, independente do nível do adversário, contra a Fortaleza, que naquela época era uma sensação do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, contra, enfim, contra os principais times do Brasil, e também contra os piores, naturalmente, né? Você desequilibra com os melhores, desequilibra com os piores, então era muito vistoso. O Terence chegou, assim, com uma certa desconfiança, mas pô, não rendeu tanto no Galo, chega no Atlético depois de temporadas muito boas no futebol uruguaio, pelo Perol, e dá uma resposta logo de início muito interessante. Então, deu uma idolatria de início, só que o nível caiu, né? Só que o nível caiu. Aí é aquela bela história, é um Terence que teve uma queda de desempenho, é um Terence que voltou a ser o que era. Eu acho que vai muito mais em relação à queda de desempenho, tá ligado? Porque o Terence, ele teve um nível nesses dois, três primeiros meses de Atlético que ele nunca tinha alcançado, velho. Era um nível muito, muito, muito alto, era um nível, pra gente falar assim, de, cara, de jogador de seleção uruguaia, e ele nunca tinha chegado perto. Ele foi convocado a primeira vez pra seleção do Uruguai com a camisa do Atlético, tá ligado? As meses foram passando, a temporada naturalmente desgasta pra cacete, né? E a gente viu uma queda que no final das contas acabou sendo uma queda muito brusca. Aí é aquilo, se o salto dele foi muito alto ou se a queda foi muito acentuada, né? Porque em algum momento da temporada passada, se a gente for lembrar principalmente ali na reta final, os jogos de campeonato brasileiro, que o Atlético já não tava muito bem, era um Terence quase improdutivo, cara, era um Terence, assim, que tinha realmente muita dificuldade de ser o jogador que a gente sabe que o Terence é, de ser um jogador diferente, de ser um jogador que tem a capacidade de desequilibrar em prol do Atlético, tá ligado? Então, era um jogador lento, era um jogador que tinha muita dificuldade de associar, então errava muitos passos, os jogadores que atuavam em volta dele já não eram tão potencializados como antes. Isso começou a gerar uma preocupação na torcida e algumas teorias foram criadas, né? Teve aqui a teoria do, putz, o Terence caiu de rendimento depois da saída do Babi, que eu compro muito, mano. O Babi era um cara que, porra, afundava a defesa, abria um espaço ali na intermediária gigante pro Terence. A saída do Vitinho também atrapalhou porque o Vitinho tinha aquela jogada tradicional, né? De levar até o fundo, se abre um espaço pra o Terence chegar batendo. O Terence não é esse meia pensante, não é esse meia cerebral que vai achar um passe, cara, assim, que ninguém imagina. Até pode achar, tem várias bolas, assim, assistências maravilhosas do Terence. Mas eu vejo o Terence mais como o segundo atacante, o cara que chega pra finalização, um cara que futua, tenta gerar vantagem. A jogada tá acontecendo na direita, o Terence vai lá e tenta ser mais um. A jogada tá sendo gerada pela esquerda, principalmente, né? O Terence se sente mais confortável no lado esquerdo. Eu vejo o Terence chegando e ajudando. É um cara de boa batida de média e longa distância, boa bola parada, mas não vejo como meia. Não é um pensador. Os mais antigos vão entender o que eu tô falando. Ele não é um camisa 8. Porque o camisa 8, que era aquele cara que pensava mais, né? Era o Falcão, era o Gerson, era o próprio Sócrates. O camisa 10 entrava na área, mano. O camisa 10 era o cara que fazia muitos gols. O camisa 10 era o cara que desequilibrava. O Atlético já teve camisas 10 que desequilibravam muito, né? O próprio Jadson, falando dessa década. O Gabiru já foi um cara que tinha essa capacidade de entrar na área pra finalizar, de jogar mais perto dos atacantes. O Baier, em algum momento, fez muitos gols ali, vestindo a camisa do Atlético, tá ligado? Vários nomes, mas não era um Bruno Guimarães. Não era um cara de parar, pensar o jogo. Eu vejo o Marlos mais com esse perfil de parar, pensar o jogo, refletir, tá ligado? Mas tiveram várias teorias da queda, questão de posicionamento, questão física também, que eu acho que é uma teoria que justifica muito a queda do Teranjo, porque é um cara que fisicamente já existia uma crítica muito grande. Putz, o Teranjo não consegue terminar as partidas. Realmente, o Teranjo não consegue terminar as partidas em vários momentos. É algo que o Atlético até tentou investigar lá com o Perol. Putz, o que tá acontecendo? O que a gente pode fazer pra melhorar a vida do Davi aqui no Brasil? E assim, na reta final, parecia que ele já tava andando em campo, cara. Em alguns momentos, era preferível ter outro jogador ali do que o Teranjo. A gente tá falando de um dos melhores jogadores que a gente tem no time, mano. Nos melhores jogadores que a gente tem no time e no elenco. Esse elenco é reforçado. Se a gente pegar o elenco do Atlético hoje, que é um elenco reforçado, a gente vê o Teranjo como um dos melhores jogadores. A gente já falou aqui de várias características. É um cara que atua bem na entrelinha. É um cara que atua bem vindo um pouquinho mais atrás de buscar essa bola pra levar pra frente. É um cara que atua bem mais perto da área, como segundo atacante. Já atua bem até jogando esforço 9 com a camisa do Atlético. Um jogador muito inteligente. Um jogador que amadureceu muito desde a sua passagem no Brasil no Atlético Mineiro, tá ligado? Então a gente vê assim um Davizinho com uma qualidade indiscutível. Mas eu acho que nesse contexto como um todo, um Davi que mostra estar melhor fisicamente nesse começo de temporada. Um Davi que mostra ser uma peça mais inteira. Um Davi que já começa a mostrar suas asinhas em alguns jogos específicos. Gol contra o Londrina. Gol contra o Coxa. Já tinha feito um jogo interessante contra o Palmeiras. Ele tem um ponto de preocupação que é interessante a gente destacar aqui. E esse ponto de preocupação se chama Marlos. Por que o Marlos é um ponto de preocupação pro Davi? Que, na teoria, o Marlos atuaria mais pelo lado direito. Mas no lado direito chegou o Canobi. O Canobi chega no auge voando, jogando pra cacete, tá ligado? Então acredito que vá se optar pela maior contratação da história do clube. Que é o Augustin Canobi por um lado e o Thomas Quaid por outro. Acho que isso aí não vai ter muita discussão não. Aí se abre a discussão dessa peça, desse camisa 10. Já falamos que são camisas 10 de características diferentes, tá ligado? O Marlos deu uma resposta muito boa no confronto contra o América Mineiro. E aquilo, concorrências fazem os jogadores se movimentarem. Concorrências fazem o jogador dar um pouquinho a mais. Porque ele não quer perder a vaga de estolar ainda mais sendo o ano de Copa do Mundo, tá ligado? Então por isso o Tito, o Davi, o rei da Viterães, ele precisa voltar a ser o rei. Ele precisa ser voltar esse cara que realmente desequilibra, que o Atlético procura ele. Ser uma referência técnica, de ser uma referência de qualidade. Vai se jogar uma Libertadores agora, né? O Atlético vai querer entrar nessa Libertadores forte demais, tá ligado? Então é uma oportunidade, esse jogo contra o Caracas, pro Davi tentar uma, tentar duas, tentar três, buscar um gol, buscar uma assistência. Porque se o Davi não entrar e não conseguir, o Marlos vai entrar e provavelmente vai conseguir porque é um dos nossos melhores jogadores, se não o melhor jogador, tá ligado? Então, assim, é o Teranje dirigindo aqui e aqui atrás já tá vendo o Marlos jogar, mano. Já tá vendo o Marlos jogar, já tá vendo o Marlos fazer gol, já tá vendo o Marlos desequilibrar. Porque essa posição, ela precisa ser desequilibrante, porque ela é uma posição muito, muito importante pro contexto como um tudo. Ela fica em volta dos dois volantes, então os volantes naturalmente vão procurar esse meia mais cerebral ou esse meia vai ter que buscar essa bola nos pés dos volantes. Essa camisa 10, ele fica entre os dois pontas, então ele tem que ativar esse jogo pelo lado a todo momento. Fica atrás do centroavante, então o cara, pra dar aquela pifada pro centroavante, fica perto do gol. Então o cara que tem responsabilidade de gol é assistência. Então é uma posição chata, mano. Você não pode ter 5, 6, 7, 8 jogos sem colaborar, como o Teranje já teve na temporada passada. Colaborar, obviamente, eu falo com gols e assistências. Então, é um novo patamar de Atlético, tá ligado? Não é um novo patamar de Atlético. É um patamar que, assim, faz com que o Atlético tenha algumas dúvidas no time titular. E é ótimo ter esse tipo de dúvida no time titular. É maravilhoso a gente ter que ficar pensando se vai ser Teranje ou Marlos jogar. Não se vai ser Mingote ou Carlos Eduardo, tá ligado? Com todo respeito aos outros dois. Mas, se tem alguma maneira do Teranje falar assim, Alberto, vem cá. Alberto, não é ou eu ou Marlos, não. Se você quiser escalar um time forte, você vai escalar nós dois juntos. Porque você pode mudar o posicionamento, pode mudar alguma ideia de jogo ali, algum conceito, alguma formação tática. E optar por um jogando de um lado, outro jogando de outro. Como dois meios ali naquele famoso 2-2-2, né? Aquele 4-2-2-2 que existiu há muito tempo no futebol brasileiro. Você muda o esquema tático. Cara, se os dois estiverem jogando muito, vai ter que encaixar os dois de alguma maneira. E é a maneira do Teranje se garantir na Copa do Mundo, que é um sonho pra ele. É a maneira do Teranje se garantir como titular do Atlético. É a maneira do Teranje se garantir como uma das referências desse time. jogando futebol. E essa estreia de Libertadores contra o Caracas é uma grandíssima oportunidade pro nosso rei. Então, Davi, contamos com você. Contamos com seus gols, suas assistências, sua categoria, seu espírito, sua personalidade. Tu joga muito futebol e é um prazer enorme ter você no nosso Furacão. Uma das melhores peças de um dos melhores grupos da história do clube. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço!